Fala galera! Beleza? Vídeozinho de hoje sobre treinamentos com pneus. Qual que é a intenção de treinar com pneus? Não é que é melhor, que é pior que nada, é só questão de variação. Um dia você quer sair da sala de musculação, um dia você quer sair do campo. Uma variação e nós vamos mostrar aí que dá para se criar um monte de exercício e fazer uma aula inteira com três pneus, um pneu grande e dois pequenos. E talvez você monte uma aula inteira com apenas um pneu. Um exercício funcional na maioria dele, um treinamento funcional, melhor dizendo, na sua maioria, mas com a variação que você quiser, dependendo do modelo que você montar o treino. E daí você der em cada sistema energético aí. Eu fiz um combinado aí, uma sobrecarga de novo na recuperação, a parte aeróbica juntamente com o treinamento de força. Meu atleta já tem mais de 60 anos, porém é atleta de tênis, joga tênis, treina comigo três vezes por semana e tem uma força muito abaixo do que seria a sua idade. Então é um atleta que suporta bem o treinamento, que treina muito mais do que alguns jovens. Porém, tudo é novidade para ele, desde a musculação até esse treinamento com pneu, até esse treinamento funcional também, porque ele não tem muita prática disso. A gente já vem treinando e adaptando aí alguns meses, ele tem evoluído bem. Nem sempre a gente faz treino só com pneu. Hoje foi a primeira vez que a gente treinou só com pneu. Então, na execução, vocês vão ver algumas correções necessárias. Mas isso, o treino vale apenas como sugestão para que vocês, a partir dele, montem o de vocês e compartilhem com a gente também. Marquem a gente aí para a gente estar seguindo e quem sabe até colocando no canal aqui. Grande abraço e curtam mais um vídeo. Seis, sete, agora eu estou contando errado. Vai. Tá contando? Doze. Dez, onze, vai até trinta, vamos. Doze, quinze, seis, sete, dezoito, nove, vinte, mais dez. Vamos. Olha a coluna, segura, força no braço. Força no braço. Eita coluna, não. Conta vinte. Vamos. Forra. Boa, estende esse braço quando subir. Estende. Aí garoto. Vai. Dá dez. Tenta não quebrar o movimento. Subiu já empurra. Aí, junto. Isso. Agachou. Isso. Flexionou o braço. Você deu. Vai. Deu. Vai. Trotinho. Trotinho até o fundo. Vai até o outro lado. Vai até o outro lado. E volta de novo no pneu. Bateu aí. Vem de novo. Trotinho. Devagar. Devagar. Respira um pouquinho. Vai de novo. Mais um. Mais uma. Mais uma. Margui vem. No trotinho. Vem. No trote. Bate e volta. Trotinho. Bateu. Voltou. Chegando lá. Pega o pneu. Traz ele de volta. Jogando do mesmo jeito. Bora. Vem jogando ele pra cá. Bora. Beleza. Gacha. Gacha. Oito. Vamos. Dez. Vamos. Doze. Mais duas. Mais uma. Vai. Vai. Beleza. Frente e costas. Vai. Frente e costas. Vai. Frente e costas. Prontinho. Precisa ser rápido não. Volte costas. Vai mais uma. Frente e volta andando. Fechou. Seis. Vambora. Sete. Oito. Nove. Dez. Vai. Isto. Joga lá em cima. Vai. Mais cinco. Vamos. Um. Dois. Estende o braço. Só o ombro. Sem dobrar o braço. Isto. Sem dobrar o braço. Mais duas. Mais um. Uma. Aí. Vem correndo. Largou e vem. Bate e volta. Chegou aqui. Volta e corre lá. Pega eles e traz pra cá. Vem de novo. Estende o braço. Firma eles. Vamos. Força. Deixa. Vai de novo. Vai até queimar. Vambora. Trinta. Quarenta. Que aguentar. Segura um pouquinho em cima. Um. Dois. Desceu. Vai. Um. Dois. Desceu. Vamos. Pode abrir os braços se quiser. É melhor pra você. Mais confortável. Põe a mão no chão. Sobe. Sobe. Vai. A outra. Vai. Deu caiva. Deu caiva. Essa foi boa. Caramba. Vai. Desce. Sobe. Vai. Vamos. Vai. Sobe o quadril. Deixa o quadril descer não. Isso. Sobe o quadril. dobra. Troca. O choro é livre. Bora. Desce mais a perna. Isso. Desce até embaixo. Bora. Desce mais. Aí. Vamos. Vamos. Vai. Bora. Dobra. Quando travar você pode empurrar ele e jogar ele pra frente. Estende mais a perna. Estende mais a perna. Estende mais a perna. Isso. Vai. Nove. Dez. Onze. Estende a perna. Doze. Treze. Doze. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Nove. Dez. Onze. Doze. Doze. Dez. 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 Vamos ver se não tá sentado agora. Vai. 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 Fica aí. Fica aí. Vamos fortalecer esse abdome. Esparta. Segura. Consenta. Consenta a respiração. Vai. Fica aí. Fica mais um pouquinho 10, 11, 12, 13, 14, vamos 15, 16, vai 7, 8, ótimo, sobe 9, vamos 10, mais 2, mais 2 Estende o braço Aí